O Edilício Montreal, a importância dele é a importância intrínseca de ser um prédio do Oscar Neymar no sentido do seu desenho, no sentido da sua plástica, da sua plasticidade, das suas formas, da sua proporção, a presença dele na cidade é sempre uma presença marcante. Então isso, ele faz parte dessa família de edifícios que compõem a paisagem da cidade de São Paulo, quase que eu diria a paisagem anônima da cidade de São Paulo, essa paisagem que a gente passa às vezes sem olhar. Então esse é um dos edifícios que a gente precisa aprender a parar e olhar e observar. Observar os acessos, observar os cachilhos, observar, enfim, a forma como se desenvolve a fachada e como ela se relaciona com a cidade e com o cidadão e como ela se relaciona com o programa interno. Eu acho que no Montreal essas são questões a serem observadas com muito carinho por quem estiver por ali passando. E aí 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 E aí